Se o corpo, meu amor, chega pra cá, levante as mãos Urra, urra, tu que tu? O Valdejós é a banda do povão Mas se o corpo, meu amor, chega pra cá, levante as mãos Urra, urra, tu que tu? O Valdejós é a banda do povão Tem swing pra mim, tem swing pra você O swing pra mim, tem swing pra você A levada do araqueiro, todo mundo se amarra Sai levando a galera, igual a toda chumar A levada do araqueiro, todo mundo se amar Sai levando a galera, igual a toda chumar Toda levada do araqueiro, igual a tem Pois carona, comida bem, e nessa festa Quero te ver, swing pra mim Vem swing pra você Balance o corpo, meu amor, chega pra cá, levante as mãos Urra, urra, tu que tu? O Valdejós é a banda do povão Balance o corpo, meu amor, chega pra cá, levante as mãos Urra, urra, tu que tu? O Valdejós é a banda do povão Tem swing pra mim, tem swing pra você Tem swing pra mim, tem swing pra você Tem swing pra mim, tem swing pra você A levada do araqueiro, todo mundo se amarra Sai levando a galera, igual a toda chumar A levada do araqueiro, todo mundo se amar Sai levando a galera, igual a toda chumar Vou tá levada, igual o tempo Pois carona, comida bem, e nessa festa Quero te ver, swing pra mim, tem swing pra você Swing pra mim, tem swing pra você Balance o corpo, meu amor, chega pra cá, levante as mãos Urra, urra, tu que tu? Olha quem chegou, é o fã clube do povão Balance o corpo, meu amor, chega pra cá, levante as mãos Urra, urra, tu que tu? O Valdejós é a banda, joga na água, vem! Fing para cá, levante as mãos Gão até, joga na água, vem! Exc maladiu Gão até, joga na água, vem! Lé, oxe, minha Gão até, joga na água, vem! Bebó fãn te verатão Graão já foi